Fala meus amigos e amigas, como é que vocês estão, tudo legal, tudo tranquilo com vocês, aqui é o Zika Pessoal, estamos aqui de volta para mais um vídeo de Baldur's Gate 3 E hoje a gente vai começar a classe, vamos arrumar a classe do nosso mago e da nossa guerreira No vídeo passado a gente arrumou o bruxo e arrumamos a clériga Já estão prontos para ir para a batalha e agora a gente vai arrumar o nosso guerreiro e o nosso mago Só que o nosso mago tem alguns detalhes Nós vamos começar agora com uma build, estamos aqui com um gale Nós vamos começar pessoal com a classe clérigo, se liga só como esse mago vai ficar O truque, eu acho legal a gente pegar orientação, resistência e proteção contra lâminas Subclasse, aqui começa a ficar interessante, vamos pegar domínio da tempestade A gente já vai começar com a ira da tempestade É um contra-ataque, se alguém atacar a gente, a gente vai contra-atacar com a ira da tempestade Um dano elétrico, tá legal? Importante também, a gente vai ganhar proficiências em armas marciais e armaduras pesadas Isso aqui vai ser bem legal para a gente também Vamos pegar aqui o Talor, parece que tem uns rainhos aqui de divindade E habilidades, a gente começa agora a montar nosso personagem Em habilidades pessoal, coloquei 16 carisma, 12 sabedoria, inteligência 8, constituição 16, testes 3 a 14 e força 4, tá? Eu não entendi porque todo mundo está colocando sabedoria 12, poderia colocar mais em sabedoria, né? Deixar assim, eu acho que eu vou deixar assim, eu vou inverter o que o pessoal está falando Vamos embora Agora que começa a ficar interessante Porque o nosso bruxo, nosso feiticeiro, nosso mago Ele vai ter ira destrutiva Que ele vai começar a canalizar as magias de elétrica Que a gente vai poder dar um dano muito bom aí nos inimigos Aqui ó, canalizar a divindade, tá? E aqui magias, a gente com certeza vai pegar, criar água, né? E eu vou pegar algumas magias também de cura, não tem problema Vou pegar essa daqui que dá um dano legal e um escudinho Vambora A gente vai começar a nossa build ofensiva Vamos pegar aqui, feiticeiro E aqui que vai começar a nossa brincadeira Aqui a gente pode pegar toque de chocante Vamos pegar esse rainho também, esse foguinho E vamos pegar luzes pra ajudar na nossa teamfight também, iluminar alguma coisa E agora em magias pessoal, eu vou pegar esfera cromática, tá? Muito importante, dano de trovão E vamos pegar a nossa primeira magia, raio de bruxa Pra gente começar a usar nosso buff aí no nosso feiticeiro Nosso mago O dano de elétrico, tá legal? E na nossa subclass vamos pegar a feitiçaria de tempestade Pra gente manter um tema aqui na tempestade Do dano que a gente vai dar nesse mago Que vai ser muito absurdo Maravilha, vambora Gale level 4 Feitiçaria nível 2 Aqui a gente já vai ter algumas ações pra gente trocar por alguns spots de magia, tá? E de magia eu vou pegar escudo, tá? Vou pegar um escudinho Se a gente for tomar um dano a gente pode se proteger Aqui nas passivas pessoal, a gente vai colocar dobrar duração, tá? Meta magia E também vamos pegar magia de distância Que a gente vai poder atacar magias mais longe, tá legal? Vamos nessa Nível 5 Agora, agora que começa a vir o dano Ativado assim E o de aumento de alcance também Vai depender de como vocês forem moldar o restante do grupo também Se vai ter mais alguém que utiliza magia e coisas do tipo Mas o essencial vai vir logo em seguida No terceiro nível da classe a gente começa a escolher magias de nível 2 Aqui não tem tantas opções, não tem opções elétricas Mas tem uma aqui de trovão que é o estrondo Agora assim, level 3 de feiticeiro A gente vai começar a pegar umas magias muito fortes Não vai ter magias de elétrica aqui agora Pro próximo nível, level 6, vai ter Só que a gente pode pegar o estrondo, né? Que é de trovão Acho que vai ser interessante E nas passivas, pessoal, a gente vai pegar magia acelerada Porque Normalmente a gente pode pegar uma magia Que iria custar uma ação Pra passar a custar apenas agora Uma ação bônus, tá legal? E agora sim tá pronto o nosso Gale Pra continuar a nossa gameplay Bora pegar a nossa Guerreira Vocês podem ver que eu vim pro acampamento E nem descansei ainda, ó Tá tudo gasto aqui, ó Da última treta Com a bruxa Tá? Então vamos lá, Laisel Bom, level 1 De guerreiro Muito simples Vamos escolher a classe Guerreiro Estilo de combate Combate com armas grandes E habilidades, pessoal A gente vai fazer o seguinte Pessoal, eu vou colocar 17 em força 11 em destreza 16 em constituição 11 em inteligência Pra ficar zerado aqui O teste de resistência 11 em sabedoria Pra ficar zerado O teste de resistência ali também E carisma Não tem jeito Vai ter que ficar zerado assim mesmo, tá? Então vamos lá O papo level 2 Chega, lindona A hora é agora Tem muita gente Que vai com o guerreiro Até o level 2 Pra pegar Essa ação Que a gente ganha Um turno A gente ganha Uma ação extra, né? Então é muito É muito interessante O guerreiro vai ter Beleza Vamos lá Pro level 3 Bom, subclasse, pessoal A gente vai pegar O mestre de batalha Sem dúvida E manobra Vai muito de cada um Eu vou pegar Contra-ataque Vou pegar Um ataque de Desarme, tá? Pra tentar Arrancar Uma arma Do oponente E vou pegar Um ataque De precisão Isso daqui Vai ser interessante Quando não quiser Errar O inimigo, tá? Também é legal O ataque de rasteira Mas isso, pessoal A gente vai ganhar Com os mais níveis Que a gente for O pano personagem A gente vai ganhar Mais manobras aí, tá? Então vamos embora Pro level 4 Guerreiro é mais simples, né? E aqui a gente vai ganhar Um talento Aqui eu tava olhando Tava vendo Me instigando Mas assim, pessoal Tem muita coisa interessante Tá? Mas eu vou pegar Aprimoramento de habilidade E vamos chegar Pro level 19 De força Já no level 4, hein? Level 5 Então level 5, pessoal A gente ganha aqui Um ataque esse Muito simples Maravilha Finalizamos aqui Os 4 personagens Ah, ele já Ah, não Tem que fazer o descanso Então, meus amigos Eu vou ficando por aqui O pano Os 4 personagens Muito legal Próximo vídeo A gente Eu vou fazer o descanso Longo aqui Próximo vídeo A gente vai pegar Esses 4 personagens Aí Vamos sair Pro mundo de Bald's Gate Lutando E testando Essas novas Builds Que a gente Fez aqui Olha o Coruja Ah, eu resgatei ele Lá na Na Vila dos Goblins Olha o Corujinha Vai crescer assim De repente, né? Tem menos 1 de Sabedoria Vou ocupar um ponto Depois em Sabedoria Olha quantos bônus Tem que dar certo Caramba, achei que eu ia errar Eu cliquei errado ali Meu Deus Marejados Oh, tá machucada a perna Oh, o Will é todo Tadinho Conserta aí Atacá-lo Limpar o ferimento Vamos tentar limpar Não mexe não Deixa Oh, Brahma Para, ó Cadê? Deixa eu falar com ele Tadinho Bacana Será que ele vai crescer A gente vai poder usar ele Nas lutas Muito bem Vou descansar, pessoal No próximo vídeo A gente vai estar Aí com a nossa equipe Toda reformulada Com as magias novas E tô louco Para testar As nossas builds Novas aí Tá bom, pessoal? Tamo junto Deixe seu like Se inscreva no canal Até uma próxima Tchau Obrigado Fui Valeu Tchau 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 Tchau